Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos ligados à metrologia e nesse caso especificamente vamos estar verificando os tipos de medição. Muita gente se pergunta sobre quais são os tipos de medição, quais são suas propriedades, como é que funciona e é bem interessante a gente ter uma definição bem clara quanto a isso. O primeiro ponto é que a medição mais comum é você ter um objeto e realizar a medição do mesmo por meio de um instrumento. Supondo aqui uma régua, pegou essa régua para fazer a medição e você pergunta que tipo de medição é essa que está sendo realizada. Essa de fato é a medição mais comum, essa medição é chamada medição direta. Ou seja, toda vez que você tiver um objeto e for utilizar um instrumento, o qual esse instrumento ele venha te dar um valor quando você vem a realizar a medição, ou seja, no caso o número. Vamos supor que você foi medir com a régua e encontrou aí 80 milímetros. Bom, você fez a medição e encontrou esse valor na régua, no caso dos 80 milímetros. Então esse é um tipo de medição direta. Ou seja, é um tipo de medição que você vai ter sempre um número ligado a um instrumento de medição. É um tipo de medição mais comum que se tem. Só que qual o problema que você tem com esse tipo de medição? É justamente a confiabilidade metrológica. Por que esse termo de confiabilidade? Quando você faz esse tipo de medição, e chegou esse resultado, nada impede de uma segunda pessoa realizar essa medição e encontrar um valor diferente. Por exemplo, 80,01. Então, duas pessoas utilizaram o mesmo instrumento, mediram a mesma peça e chegaram a valores diferentes. Se perguntam como é que isso pode ocorrer, e aí existe uma série de fatores que podem vir a causar esse desvio. Ou seja, fazendo com que diminua a confiabilidade da medição. Então, a medição direta está sujeita a essa questão que é a interpretação da medição e as variações que podem ocorrer por meio de instrumento, utilização de instrumento, tipo de leitura, temperatura, enfim, ambiente como um todo. Fazendo com que venha a diminuir a confiabilidade metrológica. Então, quando você faz esse tipo de medição, você está fazendo uma medição direta. A medição direta, ela pode ter um nível de confiabilidade mais elevado, dependendo da incerteza de medição do instrumento. Exemplo, se a gente vai fazer uma medição com um paquímetro que possui resolução de 0,05 milímetros, ou no caso, 0,05 milímetro, você tem uma incerteza X. Se você, por acaso, for utilizar um instrumento que tenha uma incerteza com 0,001, ou seja, 1 milésimo de milímetro, ou, por exemplo, uma máquina de medição tridimensional, que tem uma confiabilidade ainda maior, obviamente você vai ter um processo mais seguro, mas você vai ter um custo mais elevado para se ter esse instrumento e estar realizando essa medição, sem levar em consideração o tempo. Pode ser que o tempo venha a ser maior, por causa desse tipo de medição. Aí você pergunta, ok, eu tenho uma medição direta, ao qual você utiliza um instrumento de medição. Agora, fora essa, existem outros tipos de medição? Existem. Exemplo, medição por comparação. software que eu uso aqui para digitar, ele não coloca o acento. Então, a medição por comparação, ela é um tipo de medição que tem, normalmente, uma confiabilidade maior do que a medição direta. Na medição por comparação, eu sempre vou ter um elemento padrão, ou seja, um elemento padrão, um objeto padrão que tem uma elevada confiabilidade. Então, quando eu for fazer a medição de um determinado elemento, eu vou estar fazendo a comparação de um com o outro. exemplo, eu posso estar utilizando o princípio de medição, relógio comparador, ou relógio apalpador, são os mais comuns para esse tipo de medição. Ou seja, eu estou comparando um elemento a outro. Então, fazendo esse tipo de comparação, eu tenho como, tem uma relação específica, de variação de um com o mais no outro. A gente vai ter aulas explicando como se utiliza esses instrumentos para medição. Quando você utiliza tanto o relógio comparador, como o relógio apalpador, você vai ter em seu mostrador algum valor específico. Você diz, poxa, mas esse valor específico não é uma medição direta? Você vai ter um valor específico, mas você deve levar em consideração que o ponto zero partiu do elemento padrão. Então, se por acaso eu coloco um relógio apalpador nesse ponto aqui, no elemento padrão, esse ponto aqui vai ser o meu zero. E quando eu faço a medição de um para o outro, a variação aqui nesse caso que eu vou ter para mais, vamos supor que chegou a mais 0,04. Esse 0,04, ele tomou como base o elemento padrão. Então, se o elemento padrão tem 30 milímetros e você fez a relação de um com o outro e apareceu mais 0,04, significa que o valor dele é esse aí. Ou seja, 30 milímetros e 4 centésimos de milímetro. Então, é uma relação de comparação de um com o outro. Então, é um tipo de medição que você normalmente tem um pouco mais de dificuldade para fazer, no que diz respeito a montar, gabaritos de medição, instrumentos que venham, ou instrumentos não, dispositivos que venham te dar suporte para fazer esse tipo de medição. Mas, ela é uma medição que tem uma confiabilidade relativamente mais elevada do que a medição direta. Porque você vai estar trabalhando com um elemento padrão. E no caso da medição direta, você pode até utilizar um elemento padrão para fazer a análise do instrumento, no que diz respeito a sua medição inicial. Ou seja, se você for fazer um referenciamento do instrumento, você pode utilizar um elemento padrão, ok? Para verificar a variação que ele vai ter quando ser o mostrador, fazer cálculo de incerteza de medição. Mas, quando você vai para o elemento a ser medido, sempre você vai ter lá aquela medição direta. Então, não dá para mudar muito disso, tá bom? Além da medição por comparação, você tem uma outra medição, que é a medição por substituição. Essa aqui, ela tem um elevado grau de confiabilidade. Essa daqui é que dá uma possibilidade de erro muito baixa, mas ela também tem suas dificuldades quanto a montar uma situação que venha a fazer com que essa medição venha a ser efetiva. Então, se você está fazendo uma medição por comparação, que você está lá com um elemento padrão, com um certificado de calibração atualizado, ou até uma medição direta que você tenha lá o instrumento calibrado, ou seja, passou por teste de análise metrológica, você sempre vai ter um nível de confiabilidade que não vai se comparar ao da substituição. Por quê? A medição por substituição, ela visa fazer uma medição no elemento final que venha a garantir praticamente já o seu funcionamento. Então, quando você mede por substituição, o elemento já vai estar ou aprovado ou não aprovado. Exemplo, vamos supor uma peça que tenha um furo, e para esse furo você vai estar utilizando um cilindro, já calibrado de medição, ou seja, um cilindro que tenha especificações iguais a do elemento mecânico que vai estar trabalhando nessa peça, e você venha fazer a medição utilizando esse cilindro já no furo da peça, o qual normalmente a gente utiliza um calibrador passa ou não passa. Então, esse calibrador passa ou não passa, normalmente ele vem com dois diâmetros, Esses dois diâmetros você vai ter o maior e o menor, onde você vai ter um tipo passa, e um outro diâmetro chamado não passa. Então, o que acontece? Vamos supor aqui que esse diâmetro, aqui ele seja de 20,002, vamos supor que seja 20,002. A medição real dele é essa daí, ele foi fabricado e é essa a medição dele. E quando você faz a verificação com esse instrumento aqui, o calibrador passa ou não passa, o diâmetro do elemento passa, ele deve passar pelo furo. Então, quando você introduzir ele, ele deve passar pelo furo, indicando que esse valor do furo executado, ele está igual ou menor do que o furo real. Então, quando você faz o passo ou outro elemento, o não passa, ele não deve de fato passar, ou seja, quando você vai introduzir ele, ele não vai passar nesse elemento, indicando que, de fato, o diâmetro desse cilindro, ele é maior do que o furo. Então, vamos supor aqui que esse diâmetro do não passa seja 20,008. Deixa eu pegar aqui. Vamos supor que seja 20,008. E esse aqui do passa seja 20,00. Então, para o furo, o furo tem uma tolerância, é importante ressaltar isso, ele tem uma tolerância. Então, vamos supor que a tolerância dele seja de 20, aqui, mais 0,001, vamos supor que seja essa aí a tolerância dele. E quando você vai ter esses dois elementos aqui para serem utilizados, o que é que acontece? Se essa aqui é a tolerância, ou seja, ela vai de 20 milímetros até 20,005, e você utiliza o elemento passa, significa que esse elemento, quando você for passar no furo, já que ele tem 20 milímetros, então quer dizer que ele vai estar aí numa condição para o elemento final, que é 20,002, ele vai estar passando. quando você utiliza o elemento não passa, que aí no caso está aqui indicado com 20,008, ou seja, ele está maior do que o diâmetro do furo real, que é 20,002. Então, significa que esse furo, ele vai ter entre 20 até 20,007. então seria essa relação aqui de tolerância para ele, para esse furo aqui. Então, nesse caso, quando você utiliza o 20,008, o diâmetro não passa, se ele não passar, vai estar considerando que o elemento está correto. E, se acontecer o contrário, você for passar, esse elemento aqui o passa, e ele não passar, então significa que o furo está menor do que 20,002, então ele já vai estar fora da tolerância. Então, nem o passa, nem o não passa vai poder passar por esse furo. E também pode acontecer o contrário, passar os dois. Então, se o elemento passa e o não passa conseguirem passar pelo furo, significa que o diâmetro do furo vai estar maior do que 20,008, ou seja, ele vai estar fora do valor correto para ele. Então, ele vai estar aí fora desse valor. Só uma correção aqui, para esse caso aqui, essa tolerância, ela deveria ser, ou ela deve ser, vou colocar aqui, mais 0,007. Essa aqui seria a tolerância correta. porque poderia ser que o furo final ficasse com 20,007 e mesmo com a medição do passa ou não passa, ele não viria te garantir a certeza da medição. Então, você ficaria com o valor errado. Então, para essa medição funcionar aqui, essa aqui seria a tolerância. 20 mais 0,007, ou seja, de 20 milímetros até 20,007. Bom, esse é um tipo de medição que precisa ter cuidado quando você vai realizar, tem que ter um elemento padrão para poder fazer essa análise e não precisa ser necessariamente com esse tipo de elemento, passa ou não passa. Você pode ter utilização do elemento já direto também. Por exemplo, uma caneta, tem lá uma tampa para ela. Você pode fazer a medição que for, mas se no final a tampa não encaixar, não ficar presa sob pressão, significa que o elemento está fora do padrão. Então, esse é um tipo de medição direta também. Quando você vai ter o ajuste da pressão do elemento, no caso da tampa em relação à caneta, um elemento que vai ser rosqueado também, dependendo da pressão que vai ser utilizado. Então, de fato, a gente tem esses três tipos de medição. Medição direta, por comparação e por substituição. A medição por substituição tem uma vantagem porque ela já utiliza o elemento final. Tá bom? A gente vai fazer outros vídeos falando sobre essas medições, especificamente sobre o calibrador, passa ou não passa. E não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu!